Antes de iniciar o vídeo quero mandar um salve para o Pedro Henrique, salve meu amigo e obrigado por acompanhar o canal, tamo junto. Também quero mandar um salve para o Jaguinho Droid, salve meu parceiro e obrigado pelo apoio, tamo junto. Agora vamos ao vídeo. O jogo de sniper mais irado está de volta. Acerte jetpacks, piratas e DJs famosos. Ganhe pilhas de dinheiro. Monte uma máquina de guerra de sniper. Fique viciado no jogo mais inovador da App Store. Jogue qualquer missão de graça. 90% dos nossos jogadores nunca gastou um centavo. Escolha entre missões clássicas para máfia, operações especiais secretas, caçadas de recompensas ou resgates de reféns. Siga a sua presa através de distritos da vida noturna, apartamentos, casas tranquilas nos subúrbios e montanhas distantes. Mais do que se apontar e atirar esquemas inovadores de jogo que testam sua esperteza e presença de espírito. Elimine seus alvos com bolos de demolição, churrasqueiras. E tudo sem atrair atenção. Afinal, você disse que é um profissional, não é mesmo? Há um termo entre missões clássicas de smutera e operações especiais com combate com foco ou todo. E você entra por janelas, rasteja por canais de ventilação e abre portas taticamente. Conforme sua fama se espalha, você pode deixar de resolver disputas insignificantes. E começar a trabalhar para o mafioso mais durão da cidade. Bonecos palitos como você nunca viu antes. Animações hilárias. Vem seu rifle perfeito. Mais de 40 missões com desafios dramáticos de tiro para snipers. Horas e mais horas de ação sniper intensa e gratuita. A sequência de Clear Vision mais 17. Clear Vision 2 e Clear Vision 3. Inscreva-se para receber seu mod favorito. De graça e direto. Vamos juntos. Inscreva-se para receber notificações. Inscreva-se para receber notificações.